Salve galera, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais de jogos de Feliz dia dos namorados, beleza? Tem essa primeira parte aqui, essa primeira foto que dá um coração e pá, ele tem aqui ó, o amor ou seja mesmo, pá, se inscreva no canal, comente se você quiser mais vídeos, comente, beleza? Quem quiser ler pode ler, dá pra compartilhar, aqui ó, clica aqui, compartilha, clica aqui, mostrar, contar, inscrições, definir imagem como, sobre, beleza, aqui também ó, Feliz dia dos namorados, Feliz dia dos namorados também, pá, e eu vou, por uma dessas, imagina isso aqui como, pulando de fundo do meu celular. Beleza? Dois minutos, e eu acho que foi esse. Um aplicativozinho até aqui, bem daorinha. Eu desejo a todos vocês um feliz dia dos namorados aí. Valeu, falou, se inscreva no meu canal secundário também, que o link do meu canal secundário vai estar aqui na descrição desse vídeo. E o link do meu canal secundário também vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vai ser só esses dois links que eu vou colocar na descrição do vídeo, porque se eu colocar o link de outros canais, E aí, mais pessoas vão ficar me pedindo, ela falando assim ó, ah, um garoto meu irmão, coloca o link do meu canal também, pá, então vai ser só esses dois links que eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Porque senão outras pessoas vão querer tentar hackear o meu canal, beleza? Então é nóis, valeu, se você gostou, deixa seu like, comente, compartilha, se inscreva. Vídeos de jogos novos e variados todos os dias aqui no canal, é nóis, valeu, falou.